E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Me encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a tácia E eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Me encaixou, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a tácia E eu tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barraco da favela E ela vem jogando a raba E eu sou eu, pica das galáxias Me encaixa, perfeito ela encaixa Combinou o vinho e a taça Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só caducada no barraco da favela E ela vem, que eu canto a raba Eu sou eu, em cada galáxia Encaixo, perfeito ela encaixa Combinou, ouvindo e atrasse Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só catucada no barraco da favela